Primeiramente, não há dúvidas, quando um poder nuclear muito grande invade um outro país, os mercados respondem imediatamente. Número um, número dois, isto vai durar muito tempo? Não, na medida em que vamos impor sanções. A próxima pergunta é, o senhor subestimou Putin como um adversário à altura? Naquela ocasião, eu não subestimei Putin e eu li tudo o que ele declarou. Eu ouvi o pronunciamento que ele fez. Ele quer reestabelecer a antiga União Soviética. É disso que se trata. E as suas ambições são completamente contrárias ao lugar onde o resto do mundo chegou. E as suas ambições? E as suas ambições? Obrigado.